MÚSICA Olha que os paverenses tiram para os gringos Chupa as orelhas, chupa as orelhas Alá, alá, não vai sair, não vai sair daqui, ninguém me pira Não Passei do estádio, vacilamos Vai, Egípcio, filho da p*** MÚSICA 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 Será, meu parceiro? Deixa o seu like Assiste o vídeo Que a gente vai mostrar tudo para vocês Nesse primeiro jogo da semifinal Entre o Palmeiras e a Vale do Egito Fala galera, chegamos no hotel dos jogadores do Palmeiras Olha o busão aqui, vou mostrar para vocês Olha o busão do Mundial, já tem torcedor do Palmeiras aqui Tem uma galera ali esperando também os jogadores Pega, pega E aí motor? Você é brasileiro? Ah não? Onde você está? Ah O Palmeiras vai ganhar hoje? Não 2-0 Palmeiras? Muito bem Muito bem Olha o cavalinho, o cavalinho, filho, ele é pé quente Se ele não vem, filho, eu não vento Você está aqui, velho É muita raiva Pesado Nós estamos sempre com o verdão E hoje? E hoje? Hoje vai ser 2 a 0 Olá meu amigo, como você está? Eu tenho uma pergunta para você Hoje, quem vai ganhar? O time brasileiro? O time brasileiro? O score? Sim 2-0 2-0 Palmeiras? Vamos, moleque, vamos! Galera, daqui a pouco os jogadores estão saindo do hotel Indo direto para o estádio Vamos, moleque, vamos! Vamos, moleque, vamos! Vamos, moleque, vamos! Oeste, Aleira! Oeste, Aleira! Oeste, Aleira! Vai de Recife, mostrar que o nosso é campeão Defeza que nem faça Linha da grande de raça Torcida que canta e vira O nosso ao viver de este Quem sabe ser brasileiro Você canta sua vida Palmeiras! Palmeiras! Loa que querês! Loa que querês! Partiu o estádio agora, moleque! Fique aí, ó. O fusão já saiu, mano. Estamos chegando, estamos chegando. Estou chegando, galera. O Senegal ganhou. O Senegal ganhou. O Senegal ganhou. Vamos! Pegamos, rapaziada! Olha que louco, olha que louco! Agora, o Senegal ganhou. Vamos ganhar! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Vamos ganhar! em Mundiais, galera. Ano passado, o Palmeiras teve no Mundial do Catar. Tá me chamando? Ei, moleque, é nóis! Esteve no Mundial do Catar, mas perdeu na semifinal do torneio. E o baque palmeirense foi tão grande, parceiro, que na disputa do terceiro lugar, a equipe do Abel foi derrotada, moleque, nos pênaltis por esse time aqui, ó. Esse mesmo time, moleque! Ou seja, não vai ser fácil, rapaziada, não vai ser fácil. Na outra semifinal tem Chelsea contra Al-Hilal. Então, galera, seria incrível, incrível uma final entre o Palmeiras e Chelsea, mano, porque os caras perderam no time brasileiro. Tá ligado, né? Em 2012, não vou citar o nome desse time, pra não dar azar. E, mano, eu acho que os caras vêm mordidos, mano. E falar nesse time brasileiro, mano, querendo ou não, os caras foram os últimos representantes do Brasil, né, a serem campeões mundiais. Quem sabe, dessa vez acaba aquela musiquinha e o Palmeiras sai campeão mundial, moleque. Ó, se liga! A casa tá cheia hoje! Vamos ganhar porco! Vamos ganhar porco! E a torcida do Palmeiras não para! Já, já começa o jogo, moleque! E aí, já começa o jogo, moleque! E aí, já começa o jogo, moleque! Olé, porco! Olé, porco! Olé, porco! Olé, porco! Olé, porco! É o campeão dos campeões, é tão querido do coração! É o melhor colegas do Brasil, vai, Betão! O Brasil, vai, Betão! É o melhor colegas do Brasil, vai, Betão! É o melhor colegas do Brasil, vai, Betão! O Brasil, vai, Betão! A primeira vez vem pela frente E a dureza do clério não tarda E o Palmeiras, a toda partida Transformando a realidade em padrão Sabe sempre levar, divertir e mostrar Que de fato é campeão Defesa que ninguém faça E atacante de raça Torcida que canta e vibra Palmeiras! 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 Basta! Segunda vez que ele sai daqui de trás, vai avançando até quase lá no gol, mano. É o dono assim que é, é o que é do meu portão, é o único amor, e libertadores eu só crie, brasileiro devem falar, que ele é um caralho, um campeão do patamar. Amor, o que é do meu portão, o que é do meu portão, o que é do meu portão, o que é do meu portão. Amor, o que é do meu portão? Amor, o que é do meu portão? Aplausos Música 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 O que é isso? O que é isso? Fique bem! Palmeiras! 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 Fim de primeiro tempo, aquela pausa agora pra ir no banheiro, respirar porque o jogo foi emocionante galera. 1 a 0, Rafael Veiga guardou e o segundo tempo promete, mano. Muita emoção. Vamos que vamos! E aí meu parceiro? Tá vivo, tá bem? Mais ou menos, tá duro hoje. Muito emoção né mano? Caraca, e aí o segundo tempo promete? Promete demais! Vamos que vamos, vamos o segundo tempo, é nóis? Valeu! Vou tentar falar com alguém da torcida adversária mano, vamos ver se eu consigo mano. Não sei se os caras estão bravos, tem um aqui no cantinho. Oi Amir! Olá meu parceiro! O que você acha sobre o jogo? O que você acha? É a primeira vez! Inshallah! 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 Desculpa! Perrou galera, previ nada, nada, nada. O cara tá chegando, com essa rota fica entrando um bagulho lá mano, calma. Eu tô impostando, eu tô entrando em todos os campos. Cê é louco mano, que da hora. Gostou, gostou? Caralho, muito da hora, mano. Certo? Fica, certo? Ah tá isso, ai eu perdi já. Comece o segundo tempo! Quando surge o jovem verde imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a pureza do velho não tarda E o Palmeiras tá com o descartinho Pois com a luta vem pra mim O que faz isso? O que faz isso? Ocorre, ocorre, ocorre Olá, proporre, territor arce Olé, proporre Olé, proporre Olé, proporre Olé, proporre Olé, proporre Olé, proporre A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL